Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 316 dividido por 2. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Primeiro, eu vou apresentar essa divisão de 316 por 2 utilizando o cálculo mental. Como é que você vai fazer isso, professor? Observe o seguinte. O número 316 nada mais é do que 300 mais 16. E daí, professor, o que isso significa? Bom, isso significa que a metade de 316 é o mesmo que a metade de 300 mais a metade de 16. Por que fica fácil assim, professor? Porque a metade de 300 é fácil. A metade de 300 é 150. E a metade de 16 também é fácil. A metade de 16 é 8. Então, para calcular 316 dividido por 2, isto é, a metade de 316, bom, isso é o mesmo que 150 mais 8, que dá 158. Que interessante, professor. Você partiu o 316 em duas parcelas que são facilmente divisíveis por 2. Exatamente. 300 dividido por 2 dá 150. 16 dividido por 2 dá 8. Então, 150 mais 8, isto é, 158, é a metade de 316. Professor, eu até achei legal, mas o senhor poderia fazer a divisão pela maneira tradicional utilizando o algoritmo? Claro que sim. Vamos lá. Nesta divisão, 316 é o dividendo e 2 é o divisor. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 2. Professor, a tabuada do 2 é muito fácil. Então, recorde comigo, 0 vezes 2 é 0, porque é nenhuma vez 2. 1 vezes 2 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 2 é igual a 8. 5 vezes 2 é igual a 10, 6 vezes 2 é igual a 12. 7 vezes 2 é igual a 14, que é 2 a mais. Colocando mais 2, você encontra 16, que é o resultado de 8 vezes 2. Agora, 9 vezes 2 é igual a 18. Beleza? Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do 2, a gente pode utilizar o algoritmo com tranquilidade. A gente começa olhando para este primeiro algarismo do dividendo, o 3. Como ele é maior do que 2, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, 2 vezes 2 dá 4 que passa, então eu fico com 1, não é verdade? Exatamente. 1 é o primeiro algarismo do quociente. 1 vezes 2 é igual a 2, eu escrevo bem aqui abaixo do 3 e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 3 menos 2 é igual a 1, até porque 2 mais 1 é 3. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 1 aqui forma-se o número 11. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 11 sem passar? Olhando para a tabuada, professor, eu percebo que é o 5. 5 vezes 2 dá 10. Agora, 6 vezes 2 dá 12 que passa, né? Bom, então a gente fica com 5 aqui no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Eu escrevo aqui abaixo do 11 e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. 11 tira 10, fica só 1. Até porque 10 mais 1 é 11. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 6 aí forma-se qual número? Forma-se o número 16, professor. Qual o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 16 sem passar? Você olhando para a tabuada, vê que 8 vezes 2 dá igual a 16. Pode dar igual, só não pode passar. Então, escrevo 8 aqui no quociente. 8 vezes 2 é igual a 16. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 16 menos 16 é zero. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. Não sobrou nada, então acabou, não é? Exatamente. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 316 por 2 é 158. Isto é, não sobra nada. Esta é uma divisão exata. Nós podemos dizer que 316 é divisível por 2. Vamos anotar o resultado. 316 dividido por 2 é igual a 158. O mesmo resultado que a gente tinha obtido bem aqui. Tinha que ser, né? Professor, o que isso significa? Por exemplo, se você quiser dividir 316 reais igualmente entre duas pessoas, cada pessoa recebe 158 reais. Professor, eu achei muito fácil. Se você achou fácil, então deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você já é fera em divisão e quer continuar praticando, divida aí. 410 dividido por 2. Quanto que dá? Você já consegue fazer com cálculo mental? Você ainda precisa executar os passos do algoritmo? Bom, de qualquer jeito, se você conseguir dividir 410 por 2, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus